Música Gatinhos lindos da minha vida Galerinha do Mal, tudo bem com vocês? Por aqui tá uma maravilha como sempre Hoje em dia aqui na Bahia resolveu me prestigiar Amanheceu mais bonito que o normal Um dos vídeos mais pedidos nesse canal é pra fazer um tour pela casa Eu fiz um tour pela casa um tempinho atrás Só que a casa tava completamente vazia Porque tinha acabado de mudar pro Brasil E foi por isso que eu gravei um tour completo Mas como a casa já tá cheia agora Eu acho que é, na minha humilde opinião Eu acho que é muita invasão de privacidade Mostrar a casa toda completa Tipo assim, fazer um puta tour Esse estilo Vogue, só que sem a parte do Vogue Eu não quero invadir a privacidade da minha família Então eu não vou fazer um tour completo Mas como vocês pedem muito Eu decidi, sem o YouTube é boa E mostrar as minhas partes favoritas Porque daí eu não vou invadir a privacidade de ninguém Só vou mostrar os lugares que eu mais amo Juntei o útil com o agradável E vai ser um vlog bagunçado como sempre Eu posso mostrar a casa Daí eu esqueço no dia seguinte eu já tô Sei lá onde E espero que vocês gostem Primeiramente, uma coisa que eu amo muito Pode ser mal que isso Mas eu fiquei deslumbrada Primeira vez que eu vim aqui Essa porta não é uma porta normal Ao meu ver A maçaneta é um círculo E abre pelo celular E só meu pai tem a chave Então eu e minha irmãs A gente tem que entrar pela porta de trás Porque a gente não tem a chave Ou a gente bate nessa Ou a gente não entra Essa maçaneta Eu nunca vi nada igual Aí meu pai Tutu Aí ele abre Pra abrir daqui A gente gira Eu acho incrível Não sei se é só coisa da minha cabeça E aí a gente vai entrando aqui Tem alguns móveis Que não são necessários E eu vou mostrar uma coisa que eu amo A questão não é a mesa É isso daqui Quando esse negócio acende Parece que a gente tá em Narni Vou acender aqui pra vocês verem Aqui são os lugares pra acender Então eu fico testando tudo Porque eu não sei qual a qual Misericórdia Rapaz, olha isso aqui Na moral Olha que absurdo Que fica Parece que tem velas dentro Parece esses lustros de Game of motherfucking thrones Tá, bigode? Aqui temos esses espelhos Que vocês veem Minhas fotos do Instagram Eu tô de pijama, tá, galera? Mas tá tudo bem E aqui tem essas portas Que fica a sala de TV Onde tem um sofá Muito irado Aqui fica Um lugar que é trancado Aqui em casa A venda não abre Só meu pai consegue abrir Que é a adega De guarda-vinho Eu acho que ele deixa trancado Pra eu não vir aqui Com meus amigos Quando eu faço festa E é isso É uma portinha escondida Com certeza Quando eu morar sozinha Eu vou ter uma dessas Agora essa é a parte favorita Eu fico aqui A maior parte do meu dia Que é a varanda Vocês veem no meu stories É um absurdo Olha o mar De Salvador Salvador, minha porra Coisa mais linda desse mundo Cati, você não tem medo De cair, não? Não Seria um prazer Cati, você mora em cima do mar? Tecnicamente Ali é o pier Onde a gente pega a lancha E vai pra ilha O veraneio Porque eu estou muito animada Aqui é uma parte da varanda E eu sento nesse sofá Minha bunda fica aqui Todos os dias Esse lugar É até quente E eu sento aqui Todos os dias de manhã E de tarde Pra ver o pôr do sol E pra começar a minha manhã bem Daí eu ligo a musiquinha Porque é outra coisa Que eu amo nessa fucking casa E tem essas caixinhas de som Ali em cima E esses negócios Funcionam Like a motherfucker Falar pra você E faço cada mídia aqui Coisa mais linda Uma almofada de tira Da minha mãe Toda vez que eu venho aqui de manhã Eu fico olhando pro mar Aí eu fico tipo assim Meu Deus Eu sou grata As fuck Acordar e olhar pro mar Desse Eu fico abismada As vezes eu fico tipo assim Muito obrigada Agora que eu sentei Não dá vontade de levantar Anyway É um absurdo de lindo E esse é definitely Meu lugar favorito da casa Não Na verdade não é O lugar favorito da casa É o lugar onde eu faço festa Onde eu dou minhas festas Esse é o lugar da bagaça Meus amigos Se vocês estiverem vendo esse vídeo Vocês já sabem Como é que a banda toca Aqui temos a cozinha gourmet Um dos amigos pra cozinhar Eu acho ótimo Eu não sei cozinhar Não sei fazer nada Mas Rafa fez um carbonara maravilhoso Quando ele tava aqui Todos os rolezinhos que eu faço Esse double day Que são nessa área da varanda Eu adoro O astral é maravilhoso Cozinha gourmet E fica de frente pro mar também Porque aí você vai cozinhando E já vai felicidade Aí aqui fica uma linha de geladeirinha Aqui onde ficam os vinhos Não sei onde eu ataco Algumas bebidas O rolê passado Liquidificador pra fazer drinks Isso daqui é minha máquina de estrelas A pia Definitivamente um dos meus lugares favoritos Se vocês quiserem eu posso fazer receitas Quer dizer, eu não sei fazer receitas Outra coisa que eu adoro Que eu acabei de achar aqui É esse controle Ele é um controle transparente Para... Que pum Dá vontade Né? Detalhado E aí normalmente a gente fica sentada aqui Quando a gente quer fazer uma coisa mais animada Tiramos as cadeiras Ficamos dançando aqui Linda, 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 linda Agora eu vou mostrar outro lugar Eita, pega Olha que absurdo De lugar Que é esse Esse daqui é o lavabo Eu não tenho palavras pra descrever isso daqui Quando minha mãe mostrou o projeto desse negócio Só falta ganhar pra trás Se chegar perto São várias fotos no espelho Esse daqui Minha mãe É criativa As fuck Como é que ela chegou na ideia de botar isso no banheiro? I like Genial São exatamente 6h31 Dia 12 de agosto O dia da coisa que eu mais amo Nesse mundo inteiro Que é minha irmãzinha mais nova Eu vou preparar a mesa do café Ela deve acordar 1h7 Espera ela acordar pra dar o presente dela Aí ela vai pra escola E eu volto a dormir Esse aqui é o presente dela É um... Nike Air Force Tem um 6 aqui Vai amar E o relógio 6h33 Preciso fazer xixi, calma Eu durmo assim Porque o ar-condicionado é frio Que nem a porra Já lavei o rosto Tô só esperando esse cãozinho acordar Eu já acordei no pique Não vou nem voltar a dormir Hoje o Pingo tem aula o dia todo Ela estuda numa escola Uma escola americana Que só acaba 3h da tarde E a gente tem uma festa surpresa Às 6h da tarde E essa é a programação de hoje Vocês vêm comigo Vocês vão me amar É isso Eu quero que ela acorde logo Vamos lá preparar o café da manhã Ela não toma café da manhã Uma coisa diferencial entre eu e ela É porque eu tomo muito café da manhã E despedi ela Que eu tomo um toddy só Sabe o desgraçado Vamos lá Eu quero botar esse aqui De milkshake Maria, ela toma esses Yo Pro, sabe? E ela não toma café Que sem graça Aí ela toma esses negócios aqui Pensei em botar num negócio de milkshake O cingão não acordou ainda Eu tô ficando agoniada Porque eu sou ansiosa Diz que eu não acordo Daqui a pouco eu vou lá Pra ter a porta dela Fé da minha mami E ela não chegou A vida Não acredito Obrigada De nada E esse aqui Já são as 5 E eu já vou começar a me arrumar Porque eu sou indecisa Vai que eu faço o meu fucking gatinho rápido Porque vai ter a festa de pingo Só que não é mais surpresa Porque eu não sei como Mas esse cão descobriu Da fucking festa Eu vou com esse vestido aqui Como você já sabe Não sei se você sabe Minha jean da estilista Então ela fez esse vestido pra mim No tom da festa E vamos tomar um banho Fazer uma maquiagem bem de festa Assim bem Como eu faço todos os dias na minha vida O vestido ficou assim Parece bela de bela e a fera Eu botei os anéis aqui E eu tô com esse brinco Que sobe assim Parece uma fada Meu cabelo eu vou deixar assim E o Rafael já tá chegando E quando ele chega É uma afobação Então eu já vou fazer minha maquiagem Vocês já sabem exatamente Como vai ser Então quando eu tiver Linda, maravilhosa, princesa Eu volto Ok? Tcharam A maquiagem de todos os dias Da minha vida Aí o cabelo vai assim E estou prontíssima Ninguém chegou ainda, gente Só meu primo, gatinho E é isso aí Tô com vergonha de vlogar Fica, eu vou vlogar agora Que não tem ninguém Olha que massa Tipo, uma casa na árvore Que não tem ninguém Eu vou vlogar agora Saber Eu vou foar agora Eu vou vergonha de vlogar agora Eu vou deixar Fica 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 Fica